E as mudanças climáticas afetam também a agricultura. O volume da produção de grãos na safra que está sendo plantada deve ficar 1,5% abaixo da colheita anterior. O levantamento divulgado hoje pela Conab prevê uma colheita de 316 milhões e 700 mil toneladas, 4,7 toneladas a menos do que em 2022, 2023. A Conab afirma que a queda se deve principalmente ao excesso de chuvas nas regiões sul e sudeste e a estiagem prolongada no centro-oeste.